O sistema de pagamento instantâneo, o Pix, vai permitir saques e troco em dinheiro a partir do final do mês. A ferramenta completa um ano também com novas medidas de segurança. Seu Mário foi vítima de golpistas. Recebeu no celular uma mensagem que seria de um amigo precisando com urgência de 980 reais. Ele pediu a chave Pix e mandou o dinheiro. Às 19h eu recebi um telefonema de pessoas do meu relacionamento falando que haviam cronado o WhatsApp dele. Aí já era tarde. Para evitar fraudes, começou a valer nesta terça-feira um pacote de medidas do Banco Central. Entre elas, diferentes limites para os períodos diurno e noturno estabelecidos pelo correntista, cadastro prévio de contas que possam receber valores acima do limite, bloqueio de até 72 horas de transferências suspeitas de fraude, notificação de infrações e um mecanismo que obriga a instituição financeira a devolver o dinheiro em caso de fraude comprovada. Os mesmos cuidados que as pessoas tinham para fazer TED, para fazer DOA, para fazer outras transações financeiras, devem manter os mesmos cuidados com o Pix. Também foram anunciadas novidades que trarão ainda mais comodidade para quem utiliza o Pix, como sacar dinheiro e receber troco de pagamentos feitos por meio do sistema. No Pix Troco, a pessoa transfere um valor acima do que precisa pagar e recebe a diferença em dinheiro. No Pix Saque, empresas cadastradas poderão funcionar como um caixa eletrônico, passando quantias em dinheiro vivo depois de receber uma transferência em Pix no mesmo valor. O Pix Saque, o Pix Troco, na verdade são ferramentas inovadoras, precisamos acompanhar se não gerará com certeza outros golpes ou mais riscos na experiência e se acontecer devemos então melhorar a ferramenta.